E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício do 100 Clube FC, galera Então rapaziada, hoje vamos analisar Flamengo vs Atlético Mineiro Atlético Mineiro vs Flamengo Mais um jogo do Flamengo perdendo de goleada, cara Em sequência, tomou 4x1 do São Paulo E agora tomou 4x0 do Atlético Mineiro E acabou deixando os torcedores do Flamengo bem revoltados, cara Mais um placar vergonhoso O que está se tornando o Flamengo O time com a maior folha salarial da América O time mais caro da América do Sul Perdendo de 4x0, cara Para o Atlético Mineiro, rapaz Separei aqui os melhores momentos desse jogo Para a gente analisar, ver o que aconteceu com o Flamengo Mais uma derrota Então deixa o like Me segue no Instagram que está aparecendo aqui na tela E partionalizar Galo vs Flamengo Aí galera, vamos ver os gols De Atlético Mineiro 4x0 no Flamengo, cara Eu nunca imaginaria que esse jogo seria 4x0 Não, Atlético Mineiro ganhar do Flamengo até era aceitável, cara Mas 4x0 da forma que foi Aí o primeiro gol do Galo Gol do Eduardo Sacha O time do Atlético é muito veloz, cara E como o Atlético já saiu na frente Aí que ficou mais afeição aí do jogo para o Galo Saiu na frente tão rápido, né Mais uma bola nas costas do Felipe Luiz Felipe Luiz não está bem esse ano Não está A zaga do Flamengo Está pior do que peneira, mano Entra tudo Passa tudo Time muito passivo, rapaziada Muito passivo É o gol do Keno Bela batida Minha opinião Bola defensável Goleiro de alto nível Eu pegaria essa bola no Keno Não querendo colocar a culpa no Hugo Souza Por conta da derrota Mas ele também Falha do Isla, né Mas um goleiro de alto nível Pega essa bola 2x0 o Galo Aí já na segunda etapa Alan tocou a bola para o Guilherme Arana Limpou com muita facilidade o Thiago Maia E mais um belo gol do Atlético Mineiro Jogada atrapalhada Jogadores com coragem de jogar, né Jogadores com qualidade é diferente, rapaziada O cara que estimula o jogador a tentar o drible Que estimula o jogador a tentar um passe diferente É diferente também O que acontece dentro de campo Como eu falei A zaga do Flamengo é bizonha, cara Bizarro Para quem tinha uma zaga com o Rodrigo Caio e o Pablo Mari Tem uma zaga dessas de hoje em dia Que é pior do que a peneira Olha isso Olha a facilidade para infiltrar Um gol do Zarate Para fechar o placar 4x0 Atlético Mineiro Poderia ter sido a pior, hein Eu não sei Não me lembro muito bem o que disse o Dominic Torrent Mas ele falou que o Flamengo saiu no lucro Ou ainda alguma coisa assim Porque poderia ter sido pior do que foi E essa declaração foi pique aquelas da Bel Braga Perder é normal Então O torcedor está bolado com o Dominic, cara O time do Flamengo está irreconhecível Os mesmos jogadores que com o Jorge Jesus Eram os melhores do Brasil Que todo mundo pedia na seleção brasileira Com o Dominic Torrent São jogadores comuns Jogadores até Que eu te falo de nível bem baixo, cara O Flamengo venceu muitos jogos nesse campeonato brasileiro Usando a individualidade do Pedro Individualidade do Gerson Do Everton Ribeiro Jogo coletivo Triangulação Infiltração Time bem posicionado dentro de campo Time que tem compactação Isso não tem no Flamengo Preocupante, rapaziada Vamos ver aí qual vai ser o desenrolado do campeonato brasileiro Agora o Atlético Mineiro Que teve essa vitória Vai ficar cheio de moral Provavelmente deve voltar a ser aquele time avassalador Que vinha sendo antes das pancadas que tomou Então o Atlético Mineiro volta a ser o forte candidato Ao título do campeonato brasileiro Após essa goleada pra cima do Flamengo Goleada sonora Goleada que Um vergonha o flamenguista Então galera Essa foi minha análise aí de Flamengo vs Atlético Mineiro Se vocês curtiram o vídeo Deixa o likezão Se inscreve no canal Ativa o sininho Vou ficando nessa por hoje É isso Um grande abraço do Francesco É nóis E fui